Nana cantando, nesse mesmo lugar, Timaya cantando, arrastando Betânia cantando, a primeira manhã, Tiafã cantando, trão Chico cantando, exaltação, a mangueira, Paulinho, sonho de carnaval Gal cantando, candeia, e é lindos como os nossos pais É uma cantando, de volta pra conchego, Silvio cantando, mulher E é Lisete cantando, chega de mágoa, Carme cantando, abre os batucada Gilberto cantando, sobre todas as coisas, Calme cantando, camarim Orlando cantando, faixa de setim, Milton, o que será, o que será? Roberto, a madrasta, o escurrito de janeiro, Vidal, a poeira de chão Melhor do que isso, só mesmo o silêncio, Melhor do que o silêncio, só juntando Um Nara cantando, diz que foi por aí, Marisa, a menina dança Arace cantando, a camisa amarela, Améria, Paulinho O Max, Polícia, Nora, menino grande, Dolores, não se abenche, não Melhor do que isso, só mesmo o silêncio, Melhor do que o silêncio, só o João Salve, grande Caê, 82 anos, hein? Brinca não, a gente tá fazendo show aí com a Betânia Começou aí no Rio, Brasília, Belém, etc, São Paulo, Fortaleza, Recife Essa é a nossa homenagem de parabéns